Quando estiver triste lembra a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O show cortou, passou igual um raio Raspou de leve, enrolou o carro Rapaz, eu fui aqui, eu e viúdo É o porra do meu canto Fica embalo, ao invés que eu surto mesmo que eu não surto É rápido e não sai Rapaz, quando você sobe, se não para, se pega embalado e você volta Agora com a seta sobe Vai, vai dar, autocomanda Eu quero sair, viu, agora Vem, 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 vem O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Cada milésimo de segundo tem que valer a pena. Cobre de você o melhor, nada mais do que o melhor. Todo dia você começará a ver uma diferença em tudo o que faz. Como faz seu trabalho, como vai atrás dos seus planos, dos seus sonhos. Você vai acordar todo dia com a garra e a vontade de quem sabe que tem o que é preciso. Com certeza, mas com toda certeza, você será reconhecido por cada esforço. Todo dia diga sim. Sim, sim, eu sei o que eu quero. Sim, eu vou dar o meu melhor. Sim, hoje é o meu dia. E sim, eu tenho energia e o foco para que nada me detenha.